O próximo entrevistado de Daniel Oliveira para o programa da SIC Alta Definição será José Cid e avaliar pela promoção da conversa adivinham-se momentos bastante divertidos. Podem chamar-me um velho bipolar que não me importo, digo aquilo que eu penso e o que acho, garante quando questionado se a convivência com ele é fácil. Entretanto revela-se ousado na resposta que dá ao apresentador relativamente aquilo que mais atrai as mulheres. Era o meu físico. Eu sou decepcionante e sou muito mais sexy do que pareço, afirma, entre gargalhadas. Veja o momento.